Item 2, processo 48.500, 41.56, 2016-21. Prorrogação das resoluções homologatórias das permissionárias de distribuição que aderiram ao termo aditivo da resolução normativa 704 de 2016 que definiu as regras de reajuste e revisão tarifária das permissionárias de serviço público de distribuição de energia elétrica. Diretor relator, doutor André Piptoni. A resolução normativa 704 de 2016 aprova, entre outros itens, novo termo aditivo aos contratos de permissão de serviço público de distribuição de energia elétrica, o qual altera a cláusula 14ª do contrato e também as datas de reajuste e revisão periódica das permissionárias que aderirem ao termo. Essa resolução normativa define até 120 dias para assinatura dos termos aditivos. E das 38 permissionárias de distribuição, 29 listadas no quadro 1 aderiram à nova regra. 7 listadas no quadro 2 não assinaram o termo aditivo e 2 constantes do quadro 3 enviaram carta aceitando a nova regra, mas por problemas na correspondência não tiveram os termos aditivos assinados ainda. E aqui a gente traz a relação das permissionárias nos respectivos quadros. E por meio de nota técnica de número 286, de 25 de agosto, A SGT recomendou prorrogar o prazo de vigência das resoluções homologatórias vigentes das permissionárias que assinaram o termo aditivo, para que as tarifas e as obrigações acessórias definidas nestas continuassem válidas até a data de alteração tarifária definida no termo aditivo decorrente da resolução normativa 704-2016. É o relatório. A Procuradoria já se manifestou. Então, sobre a fundamentação, com a assinatura dos termos aditivos que alteram a data contratual de reajuste ou da revisão tarifária, é necessário publicar ato para prorrogar a vigência das atuais tarifas de aplicação até a nova data. E ressalta-se que das 29 permissionárias que aderiram ao termo aditivo, As permissionárias Seral Distribuidora, Sere Luz, Sermissões, Sertel e Coprel passaram por reajuste ou revisão tarifária ao longo de 16, com a data definida nos respectivos aditivos. Portanto, não é necessário prorrogar as tarifas dessas permissionárias. E segundo a SGT, além das tarifas de aplicação, é necessário prorrogar outras tabelas e valores das resoluções homologatórias que aprovam o resultado do último processo tarifário de cada permissionária. Trata-se aqui do benefício tarifário, percentual de desconto, serviços cobráveis, parâmetros para cálculo do ERD, que está lá da resolução normativa 414, parâmetro para cálculo do ressacimento, decreto 5597, receita anual referente às demais fações de transmissão, tarifa de aplicação das supridoras da permissionária, encargos tarifários de CDE e PROINFA e tarifas de referência para cálculo de descontos tarifários. As subvenções da CDE repassadas pela Eletrobras às permissionárias relativas aos descontos tarifários e à redução equilibrada das tarifas podem ter valores alterados às tarifas vigentes. Também precisam ser prorrogados. E frisa-se que o valor da subvenção da CDE apurada em cada ano é composto de duas parcelas. A primeira, referente ao ajuste do ano tarifário anterior, e a segunda, a previsão do período tarifário subsequente. E a parcela concernente ao ajuste deve exaurir em 12 meses, não podendo o valor ser prorrogado. No que tange à subvenção da CDE referente à redução equilibrada das tarifas, em razão da prorrogação das tarifas, é necessário estabelecer o valor a ser repassado pela Eletrobras para fazer frente à redução tarifária relativa ao período em que as tarifas forem prorrogadas. E a tabela 1 relaciona a resolução homologatória vigente e o período pelo qual as tarifas atuais dessas permissionárias devem ser mantidas. E a tabela 2, os valores referentes à previsão de subsídio de cada permissionária da tabela 1. Então aqui a gente relaciona as permissionárias prorrogadas, a sigla, a resolução, o período de prorrogação e as tabelas prorrogadas. E na tabela 2 temos a sigla, a geração da fonte incentivada, a água e esgoto, a questão do rural, do irrigante, a resolução e a redução equilibrada das tarifas. As permissionárias listadas nas tabelas 3 terão a vigência alterada apenas alguns dias, dentro do próprio mês, sem a necessidade de mudança de valores mensais a serem repassados via CDE. Assim, as respectivas resoluções homologatórias devem ser integralmente prorrogadas. E as permissionárias que tiveram as tarifas do processo anterior prorrogadas em 2016, por terem data de revisão tarifária durante o período para adesão ao novo termo aditivo, conforme regra constante da resolução 407 de 2016, devem ter prorrogado os valores das tabelas constantes nas respectivas resoluções homologatórias até a nova data de aniversário, conforme tabela 4. E no ato de prorrogação, foi definida a continuação apenas dos valores de previsão dos subsídios pagos pela CDE. Apesar de serem prorrogadas as tarifas de aplicação de cada permissionária, nas quais estavam contidos todos os componentes financeiros contemplados no último cálculo tarifário, as diferenças de receita, a maior ou a menor, decorrente de ter havido faturamento desses itens financeiros por mais de 12 meses, não serão corrigidas, pois, no termo aditivo assinado, consta que as tarifas, até o momento da assinatura, garantem o equilíbrio econômico e financeiro da permissionária. Assim, não cabe a correção de receita para ressarcir eventuais ganhos ou perdas que as distribuidoras possam ter com a prorrogação. Dito isso, senhores diretores, então, a partir dessa argumentação e das considerações apresentadas no processo 48.500.004156.2016, dígito 21, o voto pela emissão de resoluções homologatórias, minutas anexas, a fim de prorrogar o prazo de vigência das tarifas atualmente praticadas pelas permissionárias, conforme as tabelas 1, 2, 3 e 4 deste voto, que assinaram o termo aditivo aos contratos de permissão e distribuição definidos nos termos da resolução 704 de 2016, é o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora, então, decidiu por prorrogar o prazo de vigência das tarifas atualmente praticadas pelas permissionárias, constante das tabelas 1, 2, 3 e 4 do voto, que assinaram o termo aditivo aos contratos de permissão e distribuição definidos nos termos da resolução normativa 704 de 2016. Próximo item. Próximo item. Obrigado.